Música E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Revolved Dessa vez eu tô aqui com o Salmon Kong e testando uma build aqui com vocês, beleza? Eu vou trazer ele tanque aqui e vamos ver o que vai dar, beleza galera? Espero que dê bom e bora lá A gente não tem nenhum tanque mesmo no time, então... Vamos ver, vamos ver o que vai ser Grupo up Grupo up Grupo up Boa O Lupus achou que ia levar assim Não sei o que ele pensou, não Nossa, o que eu fiz aqui agora? Beleza Sam Kong é bem bom, galera Tem essa primeira habilidade que a gente faz um Um clone dele Esse clone toma dano por ele Pega todos os buffs que ele tiver Tanto de item como de qualquer outra coisa Esse clone ele pega os buffs Também Nossa, eu não acredito que não consegui matar aquele cara, velho Ele tava com a habilidade passiva dele Ele recuperava HP Me ferrou E eu não tô com muito dano Porque eu tô fazendo habilidade tanque, então Nada de dano Só das habilidades mesmo Tem tempo de sair Mas tem três aqui, velho Ataca Minerva trolou Fall back An enemy has been killed Minerva não dá pra sair daqui não, cara Então essa segunda habilidade dele Então essa segunda habilidade dele aqui que faz Dá dano E além de dar dano ele atordou aí Por três segundos E também você ganha velocidade de movimento Quando você usa ela, beleza? E galera, já vai deixando seu like aí E deixe nos comentários aí Não sei se eu já falei isso Mas deixe nos comentários aí sugestões de builds aí Diferentes pra mim testar aqui, beleza? Beleza Já vai deixando então As habilidades de builds aí Pra poder testar aqui É Tipo assim, macaco Fazer macaco tanque Nossa palata tá assim bem louca mesmo Bem diferente aí Vamos ver como é que a gente vai sair, beleza? Galera, muito obrigado mesmo Por estar acompanhando os vídeos e tudo mais aí Então bora, vamos continuar aqui Vamos tentar levar o dragão Boa, é demais, cara A Lotus é uma suporte muito boa, mano Eu vou só limpar aqui a lane Vamos ver o que vai dar Vamos, 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 vamos Uh, só não morri por sorte Não sei como é que eu morri agora Mas eu morri Enfim Eu morri por causa da tropa Eu acho que ele tá de brincadeira Mas a bioteca tá tendo certo A gente formou um item só até agora Ok, era um item só até agora Ah, alli Mano Vamos ali então com a A Lopes pela caída sabe jogar pra caramba Dá pra ver já que ela sabe jogar Beleza Beleza Boa, levamos aqui também Até que parece que tá dando certo a build Ataca a torre, tio Beleza, pegamos aqui ainda Opa Todo mundo saindo, vamos sair também Nossa, eu tirei esse macaco, é muito apelona É muito apelona, eu tirei esse macaco Beleza Como a gente tá fazendo tanque, vamos sempre acompanhar nosso time, né A gente não vai solar ninguém dificilmente Não sei também, né Quem é que tá lá, já vou pular em cima e já acabou de ir, mano Beleza Pra isso que eu tô aqui, maluco Cuidado Tacar a torre Beleza, a torre levada Tem em quem, velho Nossa senhora O que que eu fiz aqui agora, maluco Eu tei errado Era pra eu estar na Minerva Que tava fugindo ali com pouquinho a vida, mano Hattiei, Hattiei, legal Bah, se renderam já, velho Eu vou mostrar a build pra vocês, galera Beleza, bora pra build então, galera Vamos lá Então, galera A gente voltou aqui E a build ficou mais ou menos assim, beleza É Claro que vocês podem mudar aí É Então ficou aí Bota as guardiãs de primeiro item, tá bom É Radiação imperial do segundo item aí Ele dá um dano em área aí Pra quem é corpo a corpo aí Quem tiver próximo de você vai receber um dano aí a mais É Coração de titã aí Que pra dar aquela tancada Te dar mais vida, mais força E recuperar 2 HP 2 pontos de vida máxima Por segundo É muita coisa E cara sofreu dano no herói de miga Sabidade é desativada E por 3 segundos E depois volta de novo E por 3 segundos, tá bom É muita coisa É O martelo do juízo aí É Que te dar mais cita de armadura Mais 300 de mana e 10 Entre os atributos aí E você já sabe que eu gosto muito desse item Porque que ele é bom aqui Né Vale bastante a pena jogar com ele, beleza É um salve pro Victor aí Um salve pra ele aí galera Agora eu não posso Jogar Jogar brother E ele causa dano em base adicionando 5% E reduz a velocidade de movimento do alvo Dos inimigos próximos E 30% E um high de 300 Durante 2 segundos 2 segundos E é bastante coisa É Vale bastante a pena também Usar pra Pra um tank Ainda mais pra Pro 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 Mookong aí Fica mais um off tank Do que um tank Mas Vocês podem ver que os itens que eu usei aqui Foi bem itens de tank mesmo Pra tankar mesmo Foi tank mesmo Não foi nem off tank Itens de tank mesmo É Quinto item aqui Eu coloquei divindade vigativa aí Que te dá mais força Agilidade Inteligência Mais 25% 30% de dano Que convertir em dano integral Beleza Reflete 30% de dano Só usando ela Beleza E ela também tem habilidade ativa Que invoca a divindade E aumenta aí O dano refletido Durante 3 segundos Que é muita coisa Tá bom Bastante coisa mesmo E vale bastante a pena usar ela Ainda mais pro Kong Ia ficar bem apelãozão mesmo A gente nem chegou a comprar Todos esses itens A gente chegou a comprar Só até o terceiro item Já tava bem forte ele ali Bem difícil de matar ele É Então é muito boa ela aí E por último Poder de aço aí Que te dá mais 90 de armadura Chance de esquiva em 30% E Quando atacado Resolva a velocidade de movimento Do atacante em 50 E a velocidade de ataque dele Por 30 Por uns 0.5 segundos Que é muita coisa É Se você estiver com um mago No último adversário Tipo Einstein Ou outro assim Ou outro mago assim Que seja muito apelão Vocês podem trocar o poder de aço Pelo escudo cristalino Porque além de elixir da vida E mana Ele vai te dar mais 20 de resistência a magia E heróis que eu procurso Vai ter 70% de chance De bloquear o ataque Mas não é isso que é o bom Que é o exorcismo 2 Se sua vida estiver abaixo de 35% Após sofrer dano mágico O dano mágico adicional Será reduzido em 35% Por 4 segundos A espera automática É de 60 segundos Ou seja Cada 1 minuto Tu vai ter 35% de redução De redução mágica em você Beleza Então é muito bom Se você estiver jogando Contra o mago Principalmente Que dá muito dano mágico Essa habilidade Que vai te salvar Muitas vezes Essa habilidade Desse escudo cristalino Porque ele vai reduzir Em 35% O dano mágico Que vai causar em você Ou jogando contra Outros magos Que tem um dano absurdo Que tem muitos magos bons E é essa Essa é a build Testei ela em vídeos Com vocês Gostei E estou passando ela para vocês Se vocês quiserem usar E usem Deixem seus comentários De tudo isso Nesse vídeo Beleza Só peca o like Que é para ajudar muito o canal Ajuda muito o like De vocês Eu queria agradecer Vocês de coração Por estar se curtindo E tudo mais E estamos chegando A 500 inscritos Então brigadão Isso é só por causa de vocês Beleza Então é isso galera Se inscreve Se você não é inscrito no canal Ativa o sininho Para receber notificações De novo E é isso Obrigadão mesmo Por ficar falando do vídeo Tá bom Tamo junto Não esquece de deixar aí Mais builds loucas aí Para mim testar Inventa algo aí Me deixa nos comentários Que eu vou testar E trazer vídeo Beleza Tamo junto É nóis Brigadão Até o próximo vídeo Falou